Porquê gostava de bloquear o carro? Agarra o vosso saquinho de salitro. E agora estás a gravar o quê? Vamos lá ver se eu não morro. Mas em mim é que vai ter que usar o óleo e o óleo. Nós temos um ninho de vespas aqui em casa. Foi experimentar pela primeira vez. Para o pior comediante do mundo ficar feliz. O pessoal acabou de acontecer uma coisa muito engraçada ali. Génia, RPSP. Ela não para para esperar e continua a andar sem rumo. E queria o contribuente também na factura, por favor. Que eu contribuo. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Estamos aqui numa belíssima tarde na casa. E estamos muito atarefados porque vamos ter uma produção amanhã para o Florido e para o Georgia. Então nós precisamos tratar de ir buscar a nossa rede. A nossa, diga-se, vamos alugar uma Comodo para a filmagem deles. Para quem percebe de câmaras aposto que vocês conhecem esta câmara. Vamos alugar a rede Comodo. Vamos ter que ir à Ice Image. Vamos lá buscar essa. E depois vamos também à Color Photo buscar um ND Filter. Porque eu preciso de um ND Filter para uma lente que eu tenho ali. Posto isto, sem mais demoras. Estamos muito atrasados. Vamos, por favor, tratar de vida. Não se esqueçam de dar like no vídeo. comentarem e subscreverem. Isso é muito importante. Para o pior comediante do mundo ficar feliz. Carro de la Masque. Outra coisa que eu queria dizer é, nós vamos agora alugar a câmara. Mas para quem não sabe, eu tenho uma rental de equipamento de cinema. Chama-se Rex Renda. Ele está aqui o meu Insta. E para vocês que têm produções e às vezes precisam de um certo material que não têm acesso ou assim. Podem sempre dar um salto no meu Instagram. Pessoal, acabou de acontecer uma coisa muito engraçada ali na bomba. Nunca tinha acontecido por acaso. Eu fui lá, pedi um compalo de maçã e tal. Entretanto, ele estava a pedir o pagamento, etc. Ele perguntou-me se eu queria abastecer e eu disse que não. Eu pensei logo em dizer, não, eu tenho um carro elétrico. Não disse. Pensei, ah, é estúpido. Não vou dizer, parece todo tipo. E depois ele disse, olha este carro aqui. Este carro aqui, olha a cor. E depois ela tipo assim. Ah, está, está, está. Pronto. Cada um. Os seus gostos. E depois o gajo tipo assim a rir. E eu tipo estava a pagar. E eu assim. Eu por acaso gosto da cor. E ele, ah, eu também. Também por acaso gosto muito da cor. Entretanto, saio. Vou entrar no carro e o gajo a olhar para mim. Partes a rir. O gajo tipo, vou entrar no carro e o gajo começa a rir ali no balcão. Ok, pessoal. Já chegamos aqui ao spot. Vou então agora ter aí com o Hugo, que é um amigo meu. Que ele trabalha aqui na Ice Image. Vou ligar agora o Hugo para a gente entrar. E é isso. Com licença. Como é que estamos? Estão bonzinho ou não? Então. Tudo bem ou o quê? Tudo tranquilo? Faz um tempo que eu não estou aqui, hã? Está aqui o bichinho. É o quê? É a grande cena. A minha era boa da old school. A minha câmera. Minha radar é a mesma. E isto é Super 35, chegaste a confirmar. É, é. Super 35. Ok, pessoal. Então eu vou acabar por alugar mais uma coisa. Que é o monitor externo. Porque eu não tenho nenhum monitor compatível com as entradas que a Comodo tem. Vamos acabar por levar um Small HD. E a Comodo. Pronto. Basicamente é isso que nós vamos estar a alugar hoje. Para o projeto da manhã. Que é com o Florito e o Georgia. Preciso também do ND filter. Ainda vou ter que ir tratar disso. Pessoal, se vocês conhecerem alguma seguradora que assegure material de cinema. E alugar de material de cinema. Deixem aí nos comentários. Porque pode vir a ser muito útil. Porque eu vou fazer alguns investimentos agora para a Rex Rental. E era pertinente encontrar uma seguradora. Depois é esta a câmera aqui que vais comprar em Espanha. Sim, é exatamente esta a câmera que eu vou comprar em Espanha. Mas é um modelo X. Portanto é um modelo um bocadinho mais caro. Porque também tem specs mais bocetadas. Portanto tem algumas diferenças entre as duas. Eu prefiro alugar a X. Porque se calhar empresas e produtoras mais picuinhas ou o que seja. Podem querer às vezes alugar a X. E não a normal. E é isso. Justifiquei a minha compra. Vou experimentar pela primeira vez filmar com o Comodo. Já tinha muita, muita curiosidade em relação a esta câmera. E vai ser desta que vou experimentá-la. Vamos tentar fazer, criar a melhor imagem possível. Vou meter acesso a tudo. Deixem as vossas perguntas aí nos comentários. Vou tentar responder ao máximo de perguntas pertinentes que houver. E é isso. Vamos seguir viagem. Ok rapazes. Já chegámos aqui à Color Photo. Vamos agora tratar de entrar lá dentro. Ver o que é que eles têm por lá. Eu também queria dar uma vista hoje nas câmeras que eles têm. E queria também verificar então a questão do ND filter. Para quem não sabe o que é que é isso. É basicamente óculos de sol para a lente. Quando vocês querem filmar com uma abertura muito grande e está muita luz. Vocês utilizam esse filtro para conseguirem filmar com essa abertura. Mas desculpa. Por que é que está a bloquear o carro? Porque é uma p*** de uma badalhoca. Mas porquê? Está de uma carga e descarga. Ah isso é carga e descarga? Mas que não estás a fazer cargas e descargas. Mas isso é carga e descarga? Eu não sabia. É um olivoy. Agora é um olivoy. Faz a ver quanto é que fizeram o olivoy. Mas é sério. Eu pus porque eu pensava que isto era mesmo pago. E eu pago e eu... Pois está. Por isso mesmo é que dá-nos mais força para bloquear-me. E agora estás a gravar o quê? Estás a gravar e tudo? O que é que estás a gravar? Diz-me. Ei, eu fui mesmo dois minutos ali. Vou buscar uma... Eu ia buscar ali uma cena na loja. Estás a fazer o quê? Uma badalhoca de quê? Epá. Hoje não. Hoje não vou fazer. Mas amanhã vou. Como é que é? Como é que é? Antes eu vou falar em ti, Sico. A sério? Grande cena. Eu não sabia. Eu vou tirar já. Eu não sabia. Obrigado a sério. Fogo, obrigado. Não, não. Eu vi ali. Pago das nove às seis. Mas é sempre em frente. Pois. Desculpem lá. A sério. Desculpem lá. Boa continuação. Obrigado. Muito obrigado. A sério. Fogo. Grande sorte. E aí. F***-se. Desculpa lá, mano. É sério. Um abraço. Até já. Bom trabalho. Até já. Vou já tirar daqui. Que graças. Que sorte, mano. Vou ser muito honesto. Muito honesto. De tudo o que é autoridade nas ruas. O único departamento. Ou a única empresa. A qual eu nunca tive razões para gostar. Ou simpatizar. Era a ML. Pá. Pelas formas de abordagem. Que sempre foram arrogantes. Tudo. Rebocam o carro por tudo e por nada. Um minuto passado. Já está. GNR. PSP. Sempre tive boas experiências. A minha ideia mudou hoje. Quando estes dois agentes de ML. Eu achei que até. Iam ficar f***idos e tal. Mano. O gajo comeu-me com um grande sorriso. Tipo. Então. Andas a mexer em madalhocas. E não sei o que. Nananã. Foram boadas simpáticos. Eles já tinham posto a cena na roda. Tudo. E ele ainda se foi dado ao trabalho de tirar a cena. Tirar tudo. Epá. E disse. Epá. Não podes deixar aqui. É mesmo cargas e descargas. Grande experiência que eu tive. Epá. Foram muito simpáticos mesmo. Epá. Olha. Big up para eles os dois. Bem. Vamos agora. A color foto. Finalmente. Boa tarde. Vou olhar aqui para as sanias. Você é uma câmera? Sim. É bem da leve. Parece que é muito pesada, mas não é? É mesmo leve. Olá. Boa tarde. Leva este tomãozinho também. Sim. Vamos trabalhar nisso. Olha. Muito obrigado pelo atendimento. Bom trabalho para vocês. Tchau. Até logo. Já terminámos a compra. Temos aqui um filtro. Pronto. Extremamente profissional. Não queria gastar este dinheiro. Num filtro tão bom. Mas pronto. Comprou-se algo de qualidade. Que a color foto oferece. Todos os produtos são de qualidade. E também tens a cena. É muito mais seguro comprares, por exemplo, o material aqui na color foto. Porque é uma loja portuguesa. Tem uma garantia diferente. Não é? Uma garantia muito mais fiável. E pronto. Tem sempre as suas vantagens. Gastares uns eurozinhos extra. Para assegurar o teu material. Agora o filtro. Isto é só para a produção da manhã? Então pronto. 150 paus. Ah não. 130. Eles fizeram uma atenção no preço. Bora lá ao Alegre. O que é que me faz Alegre? Eu estou no Alegre. Olha a dash ali ao fundo. Olha que engraçado. Olha só. Que giro. Ali está um ser... Chimps. Um ser diferente. Um ser que precisa do seu espaço. Um ser que precisa de caminhar lentamente, sem rumo. Porque a pessoa que decidiu vir ao Alegre está aqui. A cerca de 100 metros dela. Mas ela continua a caminhar. Sem objetivos. Vamos agora fazer um chamamento. Mas com calma. Porque este tipo de criaturas pode se assustar com facilidade. Dasha! Ela não para para esperar. E continua a andar sem rumo. A criatura já está dócil? Ah, já está para ser bom. Eu amo-te muito. Obrigada. Hoje não parece um villager? Igual. Pode comer. Louis Vuitton. Ora, boa tarde. Para mim pode ser um pad thai. E para beber pode ser uma limonada. Com hortelã, faz favor. E queria eu contribuir também na factura, por favor. O que eu contribuo? Bem, pessoal. Digam-me aí em baixo qual é a vossa massa preferida do walk to walk. Eu, antes a minha era o best seller. Eu trocava sempre por molho Tokyo para o molho Asia. Porque eu gosto de picante. Mas o pad thai agora tem sido o meu preferido. Gosto muito do molho específico que eles têm para o pad thai. E ponho sempre um bocado de picante. E sempre que... Já me arrependi várias vezes de pedir picante. Porque às vezes eu achava que uma colherzinha, tipo cheia, dava um picante assim amenizado. Mas não. Aquele picante é mesmo potente. Vou fazer um pad thai. Vai ser o próximo vídeo. Vai ser um pad thai. Ok, pessoal. Estão a ver? Este é um pad thai. Levo os amendoins. E é uma refeição mesmo. Adoro. As gorduras boas, não é? Do amendoim. O frango. Que é tipo peplino. Os doces de arroz. São huevos. E o molho agredoso fazes tudo, não é? E depois tens o ovo também. No final a lima. Dá aquele corte final. Olha, bom trabalho para ti, Mano. Obrigado. Agora vou provar o que é que tu fizeste para aqui. Vamos lá ver se eu não morro com o gestão. Prazer. Este fim de semana passámos o vídeo de semana a falar de ti. Com os amigos todos tipo em casa. Estava a fazer uma massa e comecei a avacalhar com o teu pares. É, começámos a comentar só isso. Grande cena, grande cena. É só para tirar uma foto. Claro que sim, Mano. Claro que sim, Mano. Obrigado por teres parado. Na boa. É já. Obrigado. Rapazes bizones. Ok rapazes. Bem, vamos ligar a luz da piscina. Os meus sócios já chegaram. Falei do ninho de vespas. Não quero falar do ninho de vespas. Por que é que me foste lembrar, meu? Onde está? Rapazes, nós temos um ninho de vespas aqui em casa. Não está nenhuma ali? Não. Meu Deus. Isto aqui é só perigo nesta casa. Bom dia rapazes. Bem, ontem à noite nós não filmámos mais nada. Porque eu tive uma reunião para jantar com os meus sócios. E eles, pronto, são pessoas mais reservadas. Não queriam aparecer tanto. Então nós não filmámos. Estivemos só basicamente a conversar sobre a Salitro e a festejar o lançamento do site. Portanto, se vocês quiserem fazer as vossas encomendas de Salitro, o site já está disponível. Aqui. E na descrição também. Se quiserem ir à descrição. Portanto é isso. Aproveitem. Peguem num saquinho. Eu vou buscar um saco. Agarrem o vosso saquinho de Salitro. Provem isto porque isto aqui é mágico. É mesmo muito bom. Muito bom. E é isso. Like, comentem, subscrevam. Deem like neste vídeo. Comentem, subscrevam. Ativem as notificações. E fiquem vivos para o próximo. Seus cães.